E aí rapaziada, estamos aqui no DLS 23, acredite se quiser, a gente ainda tem a nossa conta preparada para o DLS 24 para jogar o modo online. Lembrando que quando sair o novo jogo da FTG, a gente vai criar um novo time do zero e vamos começar lá no modo carreira para tentar chegar na primeira de todas a divisão lendária e ver se vai ter coisas interessantes no novo jogo da FTG. No último vídeo que eu joguei dessa série, o Alisson se transformou no goleiro titular com 95, mas o nosso time está muito adiantado. O Haaland inclusive está muito próximo também de virar carta preta, o Salah está vindo, o Messi, o De Bruyne, o Neymar, o Mbappé está um pouco mais atrasado. E lá no banco temos grandes caras também, olha o Bruno Fernandes, 89 moleque, está doidinho para virar carta preta também. Nesse episódio, além da gente ter ainda a busca de mais técnicos, preparo físico comum e raro, eu vou gastar moedas para a gente pegar um lendário. Que para quem não sabe, ele upa três estatísticas de três jogadores diferentes com mais três pontos. É a melhor de todas que upa muito rápido. Vamos ver se a gente chega de repente no Haaland, carta preta. Mas bora dar sequência e tentar voltar aí à terceira divisão do Dream League Live. Estreamos com vitória, mas temos uma derrota no último jogo. Escalação do adversário, o Bloomin. Ele tem o time full carta preta e venceu a última partida. Detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 1 e 3, nossos outros canais aí no YouTube. Aqui já vamos pegar essa moleque e já vamos meter o tapa para o Haaland. Será que chega? O goleiro vem junto. O Alisson ali estava esperto. Van Dijk, subiu e ganhou. Aí De Bruyne, já dá aquela esperadinha, mete aquela bola de qualidade para o Haaland. Ele agarrou ela no pé, agarrou, mas recuperou. E perdeu. Eu jogo no controle. Sensibilidade não é grandes coisas não, né? Um toquezinho, a bola vai longe. A gente tinha que ter girado um pouquinho mais o corpo. Vamos lá, Haaland. Já pega essa o Mbappé, já dispara de novo mais um chuveirinho para ele. Defesa do cara ali, consegue afastar. E vamos voltando, hein? Ih, vai dar presente. Vai dar presente, vai dar presente. Haaland. Para no pé do Alisson, nas mãos do Alisson. Tem chutão, tem Rudiger. Tem Mbappé ganhando, tem Haalandinho saindo de novo. Ele está agarrando, velho, mas conseguiu pegar agora e botar lá na rede finalmente. Erling Haaland, GG2, 1x0. Olha aí a batida. A gente carregou o máximo que deu e chutamos cruzado no canto direito do Alisson. Tem chuveirinho. Van Dijk de boa, já tirou. Vai dar Neizinho. Quase que deu, velho. Mas tem bola para ele. Vamos dar uma recuada no time em cima do Neymar do cara. Meteu ela direto, tentou, surpreendeu o Alisson. Goleirão. Goa, Alisson. Vamos sair na qualidade do Alisson. É bola na cabeça do Theo Hernandes, que domina de volta. Perde na sequência, está com o De Bruyne. Vamos lá iniciar a jogada. Bora, GG2. Já tem bola com o Hakimi. É o time se movimentando. É o time procurando o segundo gol aí na quarta divisão. Já tem bola lançada, Mbappé. Escoradinha básica para o Haaland. Só que não, né? Não deu bom. Essa é tua, Rudiger. Erra o passo do Neymar. Ele acertou, aliás, né? O Neymar que não dominou. Vai, De Bruyne. Está voltando o time. É tua, Salah. Vamos de novo. Hakimi. Já manda ela por cima para o Theo Hernandes. Já toca de lado no Van Dijk. Vai acabar o primeiro tempo. E é isso que acontece. Estamos na frente aí contra um time full carta preta. Já tem inversão para o Theo Hernandes. Bora, time. Sem alteração aí do GG. Neymar meteu o lançamento. Era na brava para o Mbappé. O cara tenta acionar aqui nas pontas. A gente já recupera essa posse de bola. Já tem ali o Mbappé disparando. Bola com ele. Bate, rebate e dá a defesa do cara. Sobrou para o Alisson. Ele fez cinco alterações e tem uma cobrança de escanteio perigosa, hein? Vai bater com o robozão. Eu no lugar dele... É, ele trocou certo, cara. Cristiano tem que ficar ali na área. Para o nosso azar, né? Vem bola de cabeça. Tranquilo, Alisson. Esperamos alguém passar, né? Todo mundo marcado, velho. Todo mundo. Agora sim a opção com o Theo Hernandes. Já... Ah, Theo Hernandes. Corre, velho. Bota essa perna para andar. Tu está doido. Lançamento, Rudiger. Escorou. Aí, De Bruyne. Não pega. Vai saindo a tabela dele. Van Dijk. De Bruyne completando. Contra-ataque nosso está saindo do forno. É com o Ney. Neyzinho. Já meteu essa nas linhas para o Haaland. Novamente faltou um pouquinho de força ali no passe. O Benzema dispara e aí já era. Aí chamou, né? Pediu para tomar esse gol de bobeira, cara. Carinho, Benzema empata o jogo. Vamos lá, Messi. Aí o Haaland para fazer o pivô. Ele não domina. Mas pega o De Bruyne. Vai sobrando com o cara. Bate de qualquer maneira. Essa é a nossa, velho. Vai, time. Vai, time. Dá o tapinha de leve, hein, Bapê. Escapa da falta. Tem o Haaland pedindo mais um chuveirinho para ele. Haaland! Alisson! Não sei como, mas ele defendeu ali com a barriga. Fechou tudo. E agora vai dar B.O. Vai dar B.O, cara. Sai, Alisson. Ele virou o jogo. Ele vira a partida com o Haaland. Disparou. A gente nem chegou perto. E a assistência do goleiro Alisson. Não, teve uma bola escorada antes. Caraca, mano. A gente estava vencendo o time carta preta ali de boa. Ele agora está fazendo falta de tudo quanto é jeito, né? Quer parar o jogo de qualquer maneira. Bola para o Bruno Fernandes. Agora, B.F. Ele perdeu. O Bruno Fernandes não é de perder um lance desse, mas perdeu. E aí, a nossa. Bate para frente para ver se dá mais um ataque. Chutão lá para o Haaland. O Alisson tira e já era. Cara, tomamos uma virada de burrice, vai. Segundo gol ali. Os dois gols, né? O time está no defensivo, mas do nada os caras se mandam para o ataque. Deixaram o Haaland sozinho. Daqui a pouco, vamos utilizar as nossas moedas, não. Os nossos diamantes para upar com o lendário, né? Como eu prometi. O adversário é independente. Tem alguns jogadores ali, carta preta. Olha só, o Marquinhos, o Courtois. E parece que tem lá no banco também. Tem bola até o Hernandes. Faz o corte aí de Bruyne. O nosso contra-ataque, ó. Esperou ele dar opção. Aí já deixou o Mbappé sozinho. Sozinhozinhozinhozinho. Vem Mbappé. Rolou ela para o Haaland. Com bola e tudo. GG2. GG2. 1x0 para nós, moleque. Salah vai correndo para a linha de fundo. Puxou o cruzamento. Bola muito aberta. Eu estou aqui para trás. E o golaço do Cristiano Ronaldo. Pegou de primeiro, ó. O Cristiano é dele. Só falta mais uma upadinha para chegar na carta preta. E é o Cristiano 86, né? Que vai chegar nos 96. Está com 95 nesse momento. Bola para o Haaland. Acabamos acordar de novo para a gente não tomar outra virada aí no campeonato. Salah tenta abrir espaço. Consegue. Traz mais um pouco de Bruyne. Adiantei demais. Ele fez quatro alterações aí no primeiro tempo, hein, mano? Não sei qual é a ideia dele. Mas o cara está com uma ideia diferente do início do jogo. E aqui a gente vai. Mbappé saiu do impedimento. A gente lançou. A bola é boa demais. Vai pintar mais um tipo primeiro, hein? Bola para o Haaland. Igual o primeiro. Só que dessa vez o goleiro não saiu. E a gente volta a ficar na frente do placar. Boa jogada aí com o Mbappé. O tapa para o Haaland. E a bola na rede. Ele está tentando chegar. A gente já recupera essa. Aí Haalandinho. Tem marcação. Fintou bonito. Achou um espaço. Vem trazendo. Olha o Cometa. Bola para o Mbappé. Vai bater. Ah, meu pai. Controle é danado, cara. Se puxar um pouquinho. Tem que estar em um certo posicionamento. Para não sair tão torto assim. Como foi agora. Haaland. Bola para o Mbappé. Vamos arriscar dali. E Mbappé. Bota o goleiro para defender essa. Quase, quase o nosso terceiro gol. Vamos lá, time. Bola com o De Bruyne. Kevin De Bruyne. Aciona aí o Mbappé. Tem passagem na beirada com o Ney. Neyzinho. Vai para a linha de fundo. Ameaça ali. Volta Ney. Carrega de frente. Ele vai dando espaço. O Neymar gira. Consegue trazer de novo. Olha o Neymar. Olha o golaço. O que o Neymar estava mentendo. Vamos botar o Robozão nessa parada. Eu acredito que o Cristiano está para esse jogo com uma bola aérea. Bola para o Theo Hernandes. Ele testa. E o goleiro defende. Mais uma boa chance do GG2. Vamos lá, De Bruyne. Mais uma contigo, moleque. Meteu ela para o Theo Hernandes de novo. Vai sobrar com o Messi. Ou será que não? Ha ha ha. O Messi se atacou. Se atirou na bola ali. E o Hakimi já pega. Está com o GG2. Vamos botar ela no chão. Aí, De Bruyne. Tem opções, rapaziada. Opções, opções. Quero galera desmarcada. Van Dijk. Boa, Rudiger. Já escora no Messi. Messi de ladinho daquele jeitinho. O Salah dispara. O Haaland e o Cristiano estão na área. A jogada é essa. A bola é essa. Caprichou. Não. Era para fechar, Robozão. Ele ficou muito distante, cara. Aí o Messi dominando. Já tem marcação. A gente faz o giro. Chama o Salah para a jogada. Tem mais um marcando. Vamos girar de novo. Salah toca com o Hakimi. O time vai chegando. Ele marca e eu esperei o Salah passar. Mas o Salah não passou. Ele vai ter a chance do empate aí no final do jogo nesse escanteio, hein. Quero ver geral marcando. Cruzamento deu de graça. Mas só está o Salah, né, cara. Cadê o resto da galera? Vamos lá. Bola para o Haaland. Agora acionou. E vai. Escapa da falta. Vamos que vamos. Haaland. Eu toquei, cara. Ele adiantou um pouquinho mais. Aí matou o nosso ataque. Caramba. Vai sobrando com ele. Tem marcação do Theo Hernandes. Acompanha a Theo. Vai para cima deles, Theo. Tem mais o Bruno Fernandes também de fora. O Messi está em cima. Já pegou essa. E acabou. Deu GG2. Ganhamos. 2 a 1 no placar. Chegou a hora, hein, rapaziada. Temos 18, 218 diamantes. Eu vou upar o time agora, hein. Vamos ver se a gente vai dar sorte. Temos preparo físico ou de técnico. Aí é uma incógnita. De velocidade, ó. Já temos o Mbappé 100. O Haaland 94. Seria interessante upar aí velocidade então, né. Que a gente precisa do Haaland mais veloz que isso. Vai melhorar também a velocidade do De Bruyne, do Messi, do Salah 94. O Neymar 97 poderia chegar a 100. Eu vou... Ah, eu vou, cara. Ah, vamos. Respira fundo. É agora, rapaziada. Técnico de preparo físico lendário. E vai. Caramba. 3, 3 reservas. O Cristiano subiu 2 pontos. Chegou a 91. Mas, ó, 88 para o Rudiger. O Rudiger é titular, né. O Toni Kroos 88 também upou pra caramba. Classificação máxima na força aí para o Rudiger. Cristiano subiu velocidade para 88. Interessante, né. Já que ele era bem lento aqui no nosso time. Energia e força também 90. E 94 ali a energia do Toni Kroos. Mas não foi o cara que a gente esperava, né, mano. Eu esperava que fosse o pá do ali, o Haaland, para ele chegar no carta preta. Mas quase deu, né. Cristiano agora também está no páreo, assim como os caras. E ele vai ser titular. Vamos botar o Mbappé no banco, apesar da velocidade. Vai ser um cara aí para o segundo tempo. Se bem que não dá, né. Vamos manter o Cristiano ainda no banco, porque o Mbappé tem 100 de velocidade. É muita coisa. Cartinha preta, hein. Cartinha preta, adversário de agora. Ele tem... É um time antigaço, né. Com o Cristiano 98, é um time antigo. Então vamos ver o que dá para a gente fazer nesse jogo, hein. Tem bola rolando e ele já vem para o ataque. Já treina, já tenta a tabela. Já entrega essa para nós. Vamos lá, de boa. Aí sai jogando, sem chutão. Só na categoria. Ameaça para lá, volta para cá. Já abre o jogo para o Rudiger. Já faz ele dar uma desanimada de marcar como ele estava no início, né. E a gente já consegue mostrar que sabemos sair jogando. Tem bola para o Salah. E a marcação dele está em cima. Salazinho. Já chegou. Já vem Salah. Já pintou, tocou. É para o Hakimi. Vamos chegar no cruzamento. Bola para o Haaland. Vai pintar o gol. Tirou a defesa. E aí está o De Bruyne. Dá início nela com o Van Dijk. Rudiger. Já volta e vamos iniciar de novo para ter mais posse de bola. É tapa de leve. É daquele jeito, é naquele esquema. Time sangue frio para sair jogando. Haaland deu opção. O Mbappé também passou. E o zagueirão dele salvou. Posse de bola deve estar em quase 100 para a gente. Vem aí o De Bruyne. Bola para o Van Dijk. Subiu para fora, Van Dijk. Estamos jogando bem esse início. O problema é que o time dele é muito apelão. E dá uma escorada dessa e ele sai na cara do gol. Aí é muito desleal o lance desse. Já tem bola, Messi. Já espera o Haaland. Já toca a escora para trás. Ah, mano, não deu certo. Era para deixar o Mbappé na boa. Vamos lá, De Bruyne. Já domina essa no meio. Toca para o Messi. Vamos para cima, Messi. Ele ameaça. A gente vem. Carrega ela para o Haaland. Para empatar. Por que não? Cara, a gente segurando a seta reta. O Haaland chutou para fora, mano. Ah, não acredito. Na boa. Não acredito mesmo. Vai sobrar bola para ele. Ah, o FTG. O FTG. Vocês estão de tiração comigo. Vamos carregando. Tem bola para o Haaland. Escorou para o Mbappé. Já dominou e perdeu. Por que o nosso jogador perde, o dele não perde? Olha lá. Ele dá um chute e o cara sai sozinho, mano. Sai solitário. E ele perdeu esse gol. Tem bola com o Hakimi. Já chama. Messi. Tapa para o Salah e acabou o primeiro tempo. A gente jogou muito mais que ele, mano. Jogamos muito mais. Mas a FTG dá um jeito de botar o time carta preta sempre com um desvio ali numa bola de chutão do goleiro. O outro atacante saindo sozinho. Dá uma recuperada aí no nosso time. Para encarar um full carta preta tem que ser assim. Tem cavada. Mbappé. Botou na frente. O time segue jogando bem. Batei esse escanteio curtinho aqui para o Theo Hernandes. Já pintou para dentro. Ele achou que a gente ia partir para fora. Vem bola para o Rudiger. Fazer o gol. Mas aí adiantamos demais. Saímos com bola em tudo, moleque. Vai lá. Vai ele fazer o gol. Quer ver? É bola de desvio. Normalmente bola sobra com ele sempre. Olha só que bizarro, mano. Olha que bizarro. Sempre a FTG arruma um desvio ali para o cara carta preta. Essa é nossa. Theo Hernandes. Aí o Nezinho. Já caprichou para o Mbappé. A gente tenta disparar. O Van Dark está em cima. O Mbappé limpa. Não limpa. Sobrou. É tua. Tira. Rudiger. Aí. Olha o desvio. Vai sair sozinho, mano. Ah, vai sair sozinho. Conseguimos tirar. Não sei nem como. Mas a gente tirou essa posse de bola. Tem bola com Messi. Carrega Messi. Vai ter carrinho na bola. Na bola, De Bruyne também. Haaland, De Bruyne de novo. Vai, De Bruyne. Oxi, De Bruyne. Aí já era, né? Botou para os caras velozes dele. Ele fez cinco alterações. A gente fez as quatro últimas que tínhamos. Vamos ver se ele faz o terceiro. Bateu longe. Tem bola. Tem no talentinho. De Bruyne. Já bota ele no chão. Sai com o som. Bora para cima, som. Já ameaça. Já vai fintando. Acha o meio. Dá o tapa. É para o De Bruyne. Não foi desarmado. A gente segue no lance. O Haaland tenta o giro. Falta nele. O time jogou bem demais, cara. Ele fez os dois gols em dois lances lá de desvio no meio campo. De Bruyne na batida. O cara botou, botou falta. Mas aí voltou o lance. A gente bate para o gol. Volta com o De Bruyne. Rolou ela para o Haaland. Cara, ele foi muito malandro. O lance parou quando a gente ia bater a falta para ter uma alteração. Nem sabia que isso era possível. E acaba o jogo. 2x0 com os dois gols do primeiro tempo. Mas jogamos muito, mano. O time jogou muito. Ainda vamos upar mais esse time, caras. Isso com certeza. A gente vai pegar um lendário. Mas eu não vou gastar grana nesse jogo que... Eu sempre disse isso, né? A gente só joga na raça, caras. Independente de qualquer coisa. Só jogamos na raça. A gente nunca vai colocar um centavo aqui. Só vamos buscar os nossos dias melhores. E esse time, provavelmente, a gente vai deixar para seguir ele no DLS 24. Onde a gente vai transformar ele em carta preta. E vamos ter um outro time, como eu disse, do zero. Para iniciar o modo carreira. Esse vai ficar realmente só para o modo Dream League Live. E se tiver um outro modo, é claro. Espero que tenha mais coisas aí no DLS 24. Tamo junto sempre. E até a próxima.